Quando o Corinthians e Vasco se enfrentam, é sempre um grande clássico. A torcida influencia muito, a gente conseguia a vitória. É prazeroso sentir tudo isso. É jogão ao vivo do Brasileirão, logo de manhã. É hora do show, o Timão vai jogar. Vamos, meu Vascão. É Timão contra Vascão, domingo, só no Premier.